Oi gente, eu sou a Gil Brandão, hoje estou em Joaquim Egídio, interior de São Paulo, com a nova Volkswagen Saveiro, que já está nas lojas como linha 2024. Não, não é uma nova geração, a picape compacta da Volkswagen chega às lojas trazendo apenas novidades sutis, retoques no visual e novos equipamentos em todas as versões. A mecânica é rigorosamente a mesma, não muda nada no conjunto mecânico, o que é um ponto positivo, já que a engenharia, o acerto mecânico da Saveiro é o ponto forte da picape da marca de origem alemã. A nova geração só chega em aproximadamente dois anos, está prevista para 2025, essa sim 100% renovada, montada em cima da plataforma MQB de carros compactos da marca, a mesma do Polo, do Nivus, Tracker e tals. Ou seja, a picape Volkswagen vai ganhar sim uma nova geração, mas tenhamos paciência, ainda demora. Temos agora a linha 24 renovada, para segurar os fãs da marca e também para atender aos clientes frotistas. Quer conferir mais informações? Acesse mobauto.com.br, o melhor site de carros novos e usados do Brasil. É fácil, é rápido, é Mob Auto! A Saveiro 2024 é oferecida em quatro versões. Temos duas versões de entrada, Robust, voltadas para trabalho, mais pé de boi, são versões mais racionais. A Robust sai tanto cabine simples quanto cabine dupla. Depois temos a Trendline Cabine Simples. Essa versão é custo-benefício, aquela que estica o seu dinheiro. Também é uma compra racional. Depois temos a topo de linha Xtreme, a novidade. Essa aqui que quase não vai vender, ela é voltada para os fãs da marca, para aquele cliente que quer a Saveiro, mais equipada, com o pacote estético diferenciado, voltado para a aventura. Vale dizer que a nomenclatura mudou. Antes a versão topo de linha da Saveiro era chamada de Cross, que deixa de ser oferecida. Agora é batizada de Xtreme, a versão topo de linha, fazendo um gancho com a Amarok topo de linha, que também tem o sobrenome Xtreme, fazendo um paralelo entre as duas picapes da marca Volkswagen. Vamos aos preços. A versão de entrada parte de R$ 95.770. Essa versão é R$ 5.000 mais barata que a versão de entrada da Fiat Strada, a maior rival. Ou seja, traduzindo em miúdos, a Volkswagen continua focando na venda para a frotista. Como eu disse, essa aqui, a topo de linha, vai vender pouco, é responsável por um mix muito pequeno das vendas. A versão mais cara, a top de linha Xtreme, sai a partir de R$ 114.580. Atenção, se você compra a Robust sem opcionais, pacote fechado, facilita uma revenda futura. Quando você compra versão com pacote opcional, dificilmente você consegue reaver o valor investido no pacote opcional na revenda. Fica atento, consumidor! Quem gosta de carro vai lembrar. O Volkswagen Gol foi lançado em 1980 e apenas dois anos depois, chegou a Volkswagen Saveiro, baseada na mesma plataforma do Gol, a primeira picape compacta do mercado brasileiro. Lá se vão 41 anos e, pasme, mais de 1 milhão e 600 mil unidades produzidas no Brasil, vendidas aqui e exportadas também para outros países da América Latina. Tivemos versão cabine simples na estreia, depois cabine estendida, hoje temos a cabine dupla e para a linha 24 a reestilização com retoque no visual. Temos aqui a mudança mais consistente, principalmente no para-choque, é o que muda de mais relevante. O que chama mais atenção é esse aplique que faz a moldura do farol de neblina. O conjunto ótico muda apenas detalhe. O que chama mais atenção é esse acabamento interno que dá a sensação de DRL, mas é só truque dos designers da marca. Isso aqui não acende, mas dá a impressão de um LED aceso. E a iluminação é sempre halógena em todas as versões. Notem que o detalhe do farol se prolonga, se alinha com o friso da grade. Esse detalhe de grade antes era retilíneo. Agora ele tem essa onda seguindo o mesmo padrão adotado na grade inferior nesse novo para-choque. O logo Volkswagen, gente, está toda suja porque já fiz o test drive. A gente já rodou bastante hoje, tanto na estrada quanto em terreno esburacado fora de estrada. Temos a logo no preto brilhante, bem ao centro. O capô é o mesmo, porém o recorte, esse vinco do capô é novo. Antes o recorte era mais na lateral e agora é centralizado. Quero destacar para vocês o excelente vão livre. 19,6 de altura livre em relação ao solo, praticamente 20 centímetros, ponto para a Volkswagen. E lá no entre-eixos o vão livre é ainda maior. Você tem um eixo traseiro bem mais alto, o que ajuda no trecho fora de estrada. Todas as versões são equipadas com roda aro 15, a Robust com roda de aço e a Xtreme com roda de liga leve, diamantada, quatro parafusos, sem acabamento. Temos freio a disco nas quatro rodas e deixa eu achar a medida 205, 60, aro 15. O porte continua o mesmo, mas aqui eu quero destacar o excelente entre-eixos de 2,75, o maior da categoria. Essa versão Xtreme traz os detalhes estéticos exclusivos, essa máscara, esse aplique na caixa de roda, trabalhado com a mesma linha de design já vista na dianteira. Esse aplique lateral, ele muda de versão para versão. Aqui na Xtreme ele é mais robusto, destaque para o adesivo Xtreme na lateral, tanque com capacidade para 55 litros. Vamos aqui para a tag na coluna B, super bonito. Esse detalhe estético exclusivo da versão topo de linha e por ser uma versão cabine dupla, temos a barra de teto flutuante que não é oferecida na cabine simples, assim como o Santo Antônio. Atenção, somente a Xtreme vem com a capota marítima de série. Vamos ver como é que abre aqui. Abre no logo, eu acho tão interessante isso. E notem que tem a abertura suave, super levinho, ponto para Volkswagen. Como eu estava falando, a capota marítima e o protetor de caçamba são oferecidos de série apenas na Xtreme. Nas outras versões, é opcional ou acessório de loja. A Volkswagen oferece 70 acessórios para você personalizar a sua saveiro. Antes de falar da capacidade de litragem da caçamba, eu quero terminar aqui falando do visual. A Xtreme traz essa faixa preta que interliga a lanterna. Temos aqui exatamente o mesmo formato de lanterna. O que muda é a disposição interna da iluminação halógena. E o detalhe, nessa versão, temos o acabamento escurecido, a máscara negra. Temos também a nomenclatura saveira no preto fosco. Aqui o logo cromado descendo. A saveiro é a única da categoria a oferecer. O sensor traseiro de estacionamento. E essa versão conta também com a câmera de ré. E aqui destaco para vocês o novo para-choque bicolor. Essa onda, esse recorte no para-choque traseiro é o mesmo design já visto na dianteira. E atenção, a linha 24 melhorou ângulo de ataque e ângulo de saída. 24 graus lá na dianteira, 27 graus de saída. Pela norma VDA, que é o padrão, a caçamba tem litragem de 580 litros. Mas as marcas estão agora contando até com essas brechinhas que é somado em água. Com essa medição, que não é tão realista, sobe para 645 litros. A carga útil é de 638 quilos na cabine dupla. Já na cabine simples, carga útil de 664 e a capacidade em litros VDA 924. Já no volume máximo teórico, passa de mil litros. Ontem choveu muito aqui, caiu a carga d'água e olha só o resultado. Fica esperto. Entrou água na caçamba, misturou com poeira, sujou tudo. Dependendo do seu tipo de uso, isso pode se tornar um transtorno no seu dia a dia. Porque a água da chuva entra, a saveiro não tem boa vedação, mesmo com a capota marítima. Dependendo do seu tipo de carga, pode ser que não atrapalhe. Mas se você coloca, por exemplo, mala de viagem, aí pode se tornar um problema. Avalia com cuidado. A saveiro Xtreme tem chave do tipo canivete com logo Volkswagen, detalhe cromado. Temos ainda trava de abertura, fechamento e abertura da tampa da caçamba. Mantendo aqui o botão pressionado, ele faz a abertura dos dois vidros das portas. Dá um toquinho, tem um delayzinho, mas ele fecha remotamente. De cada dez picapes compactas vendidas no Brasil, sete são Fiat Strada e apenas três são Volkswagen e Saveiro. Nesse segmento, a rixa, a rivalidade entre Volkswagen e Fiat aflora, porque só temos as duas atuando nessa categoria. As outras marcas preferem atuar um degrau acima na categoria de picapes médias compactas, que são um pouquinho maiores do que a Strada e a Saveiro. Qual das duas a sua favorita? Você é fanboy da Volkswagen ou prefere aquele cuidado maior que a Fiat tem na Strada? Se bem que no acabamento interno, nenhuma das duas leva muita vantagem. O acabamento interno da Saveiro é 100% plástico, do jeito que a gente está cansado de saber. Mas o interior da Strada também tem muito do Fiat Mobi. Essa é uma crítica recorrente que eu escuto nos comentários. Me conta aqui embaixo nos comentários. Você vai de Saveiro ou vai de Strada? Se está gostando do vídeo, deixa o like aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu feedback. Se você é novo no canal, clica no botão, inscreva-se aqui embaixo. Badala o sino ou faz melhor. Vai lá em cima, digita youtube.com.br Aqui tem vídeo novo toda semana e eu sempre carimbo o selo de qualidade Gil Brandão com muita informação e muito detalhe. Só se arrepende da compra, quem compra mal informado. Faça o vídeo detalhado e aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo as informações mais importantes. Todas as versões, preço do lançamento, paleta de cores, tabela oficial de consumo do Inmetro e também a ficha técnica completa. Vou deixar também a lista de equipamentos de série e o pacote opcional. São quatro versões, mas nós temos pacotes opcionais que são oferecidos à parte. Já me segue no Instagram, lá no Insta, eu estou sempre online. Você me encontra em Gil Brandão, oficial Gil com U, a primeira e única. No TikTok é Gil Brandão e lá na fanpage é facebook.com.br E aí Gil, temos novidades no interior da Saveiro 2024? Sim, temos, mas mais uma vez, novidades superficiais, nada muito relevante. Vou destacar para vocês o novo acabamento de forro de porta. Bancos contam com novo revestimento. Esse friso aqui também é novidade. E o maior destaque, quadro de instrumentos renovado para nova linha. O volante é o mesmo, acabamento 100% chapado no plástico rígido e é isso, nada de novo. A novidade mais substancial está na lista de equipamentos que eu vou pontuar já já, detalhe a detalhe para você. O Multimídia Composition Touch de 7 polegadas com acesso para Android Auto e Apple CarPlay sempre via cabo. Quando você fica com esse fio aparente atrapalhando aqui no painel, não tem o pareamento sem fio. Ele é oferecido de série somente na versão Extreme e é opcional na Trendline. Fica esperto, não é oferecido nas versões mais baratas voltadas para trabalho. Vem comigo, vamos relembrar o acabamento da Saveiro. O topo do painel traz dois tipos de plástico com texturas diferentes, sempre no preto, detalhe no prata nas saídas de ar, sempre horizontais. A novidade do friso que imita aço escovado, ficou bem bonitinho. E aquele plástico rígido já conhecido da Volkswagen. A Extreme traz o acabamento mais caprichado no volante, vale dizer que esse acabamento que você está visualizando aqui, não é oferecido nas versões mais vendidas. Essa versão traz o revestimento de couro com detalhe de costura, um vãozinho sutil de encaixe do polegar. Essa versão conta com a regulagem de altura e também da profundidade, que não é oferecida na versão de entrada robuste. Essa aqui traz o detalhe do preto brilhante com o logo no preto escurecido, esse cromo aqui bem bonito no logo discreto. Temos o airbag obrigatório por lei e botões multifuncionais direto no volante. Desse lado você acessa informações do computador de bordo, dá para acessar várias telas. E temos aqui várias informações e temos ainda o botão que acessa a função de telefone e comandos de voz. Do lado esquerdo você muda a função do multimídia e faz o controle de volume e acessa também rapidamente o multi para zerar o volume. O quadro de instrumentos traz novo grafismo dos mostradores com leitura branca, detalhe no marrom e no vermelho, ponteiros também no vermelho e também analógicos. Embaixo os medidores do nível da temperatura do radiador, o nível do tanque de combustível, a esquerda conta giros, a direita velocímetro. No meio uma tela monocromática do computador de bordo, já destaca o relógio, temperatura externa, embaixo o odômetro, temos também o parcial. Nesses dois botões, no primeiro você regula a iluminação do quadro de instrumentos e aqui zera o tacômetro. Vamos dar uma passeada no computador de bordo que ele é repleto de funcionalidades. Aqui temos o velocímetro digital, alerta de velocidade, tempo de viagem, consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, distância percorrida, velocidade média e volta. Temos ainda configurações de idioma, computador de bordo, sensor de estacionamento, modo eco, confort, iluminação, visualização. Tem mais coisa. Tem pressão, aviso de pressão, ele não dá o aviso individual dos pneus, mas ele dá o alerta já nessa versão Xtreme. Aparece no painel uma sinalização pedindo para você ficar atento à pressão do pneu. Temos aviso de manutenção e ajuste de fábrica, onde você pode voltar para as configurações originais. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só isso, tá gente? É isso. A tela principal e a segunda aba de configurações. Pega a tabela de preços e compara a versão a versão com a concorrência. Não só a estrada, mas também a Montana. A Xtreme tem praticamente o mesmo preço de uma Montana 1.2 turbinada manual, que já oferece de série um multimídia com tela maior e mais moderna. Essa Composition Touch da Volkswagen é mais antiga. Temos aqui uma telinha menor de 7 polegadas. O Android já está apareado no cabo, como vocês podem visualizar. Direto no aparelho temos uma conexão auxiliar, ou seja, mais fio aparente. O lado bom é que ela traz os botões físicos nas laterais. O principal, a mudança de função. Temos aqui rádio, mídia. Embaixo, mais seleção de música. Do outro lado, telefone, onde você pode adicionar quatro celulares favoritos. App, aparece aqui o espelhamento, porque eu já fiz o aparelhamento. Está aqui o Android Auto espelhado, com os ícones instalados no seu aparelho celular. Aqui aparece a carga da bateria, relógio, informação importante e o setup de configuração. A Saveiro continua saindo com apenas dois airbags, o duplo frontal. Mas ela melhorou no quesito segurança. A partir da linha 24, ela passa a oferecer de série o controle de estabilidade e também o assistente de partida em rampa. Vem comigo! De série, temos aqui o botão onde você pode desabilitar, caso queira, o controle de estabilidade. Atenção! O ABS Off-Road, ele só é oferecido na Xtreme. Atenção! Ativou em terrenos de baixa aderência, em terreno Off-Road. Você tem um ABS mais sofisticado, exclusivo da versão mais cara. Temos ainda desembaçador frontal de série, alerta e a iluminação da caçamba, que também não é oferecida de série. Descendo, temos ar-condicionado manual, oferecido de série para todas as versões. Aqui embaixo, uma tomada 12 volts, porta-objetos, dois porta-copos e a transmissão manual, que é um super diferencial da Volkswagen, por conta do engate. Primeira, segunda, terceira, quarta, entra fácil, como se fosse um joystick, parece que você está no videogame de tão fácil que é o encaixe. Chega a ser prazeroso para quem dirige. Engatou a ré? Baixa um pouquinho e entra fácil também. Vamos ver se é ruidoso? É, câmbio manual sempre faz um pouquinho de barulho. O freio de estacionamento é manual, com a ponteira no cromo acetinado. Olha aqui o revestimento que eu mencionei. Novidade, esse aqui é exclusivo da Xtreme. Conta com a regulagem de altura do apoio de cabeça. Inscrição saveiro em baixo relevo. Isso aqui é um couro sintético, com detalhe de costura aparente. Temos detalhe no laranja, na costura e no friso. Bonitinho, só que não é um banco lá muito confortável. Querem ver? Pra regular, temos uma trava das antigas, mas antigo mesmo é essa outra trava que regula a altura. Ele faz só isso aqui, ó. O banco não sobe. Dá só esse totó aqui, igual ao Gol, que saiu de linha. Isso aqui é péssimo pros baixinhos. Pra mim, não cai bem. O forro é escurecido nessa versão Xtreme, que tem um apelo de aventura e um toquinho de esportividade. Os para-sóis também são pretos. Temos espelho de cortesia dos dois lados, com iluminação automática amarelinha. Abriu, acendeu, fechou, apagou. Espelho interno fotocrômico, gente! Olha só! Saver o Xtreme trouxe esse diferencial. Temos aqui um acabamento bonitinho e a função de segurança. Já o aplique da iluminação é super simples. Temos aqui a iluminação amarela padrão. A Xtreme tem acabamento de pedal mais caprichado, bonitinho. Subindo porta-objetos. Atenção, essa versão conta com acendimento automático dos faróis. Ponto pra Volkswagen. Fica faltando aqui um detalhe de soleira. A Xtreme conta com a regulagem de altura do cinto de segurança. As versões mais simples não contam com a regulagem e fica se raspando no pescoço. O painel de porta é chapado no preto, mas essa versão mais cara traz o revestimento de couro sintético com detalhe laranjinha na costura. Sistema de um toque nas duas portas, trava de porta, regulagem elétrica do espelho retrovisor. Temos um detalhe de prata acetinado no trinco. Espaço bem pequenininho de porta-objetos. De série, somente quatro alto-falantes. Mas como opcional, você pode adicionar mais dois alto-falantes em algumas versões. O porta-objetos aqui na lateral é sempre bem-vindo. Mas agora a parte difícil, acessar a segunda fileira. A Saveiro sai sempre com a carroceria de duas portas. Esse é um tremendo pênalti frente à estrada que oferece a carroceria com quatro portas e cinco lugares. Mais da metade das voedas da estrada são com a carroceria quatro portas, mas versátil, vamos lá. A Saveiro é homologada para cinco passageiros, mas os três aqui atrás vão viajar apertados. O espaço na primeira fileira, ok. Aqui atrás vai todo mundo lá, tá de sardinha mesmo, ó. Não sobra quase espaço de perna, na altura ok, mas na perna tá difícil e o acesso é complicado. Aqui atrás, como comodidade, porta-copos dos dois lados e o vidro traseiro basculhante, coisa que eu não via há muitos anos, fazia tempo que eu não andava de Saveiro. Gil Brandão a bordo da Volkswagen Saveiro 2024 é aqui ao volante que a Saveiro se dá bem. O ponto alto da picape compacta da Volkswagen é o acerto mecânico. Esse motor 1.6 aspirado flex MSI é um motor super robusto, super conhecido do mercado. Não quebra, não dá pau, manutenção barata, bem casado à transmissão manual de cinco marchas. Posso garantir pra vocês, sem medo de errar, a Volkswagen tem o melhor câmbio manual, não só do segmento de picapes compactas, mas o melhor manual do segmento de entrada, do segmento de carros compactos vendidos no Brasil. Aliado a isso, há uma suspensão super parruda, pau pra toda obra. E aguenta tranco, e aguenta mesmo, e não é só no carro novo não, aguenta durante anos e mais uma vez, aguenta e a manutenção é barata. Só não vou cravar nota 10 pra mecânica da Volkswagen, porque a Saveiro continua saindo com direção hidráulica. E a sua principal concorrente, a Líder Estrada, já oferece direção elétrica, mas confortável, levinha, precisa e econômica de série pra todas as versões. Em compensação, a Saveiro entrega freio a disco nas quatro rodas de série pra todas as versões, e a Estrada sai com freio traseiro a tambor. Dito isso, ponto alto, mecânica, já o acabamento é sofrível, principalmente a ergonomia. A ergonomia é muito ruim, aqui ó, não tem regulagem do cinto de segurança, fica raspando no pescoço. O banco não ajusta direito, ele dá só aquele tranquinho pra cima, igual o Gol de 1900 e antigamente. Lembrando que a Saveiro tem a mesma plataforma do Gol. A nova geração, daqui a alguns anos, vai chegar 100% renovada, já com plataforma MQB. A porta não fecha direito, você tem que dar aquela pancada forte, se você der no jeitinho, não vai, não fecha. Típico de plataforma antiga, a Saveiro que tem 41 anos de estrada, sem fazer trocadilho com a concorrente. Mas tem 41 anos de história, de produção ininterrupta no Brasil. Vou aproveitar aqui a saída do pedágio, diminuir marcha, porque senão não vai. Em terceira, ela também não empolga. Pra sair mais forte, tem que reduzir pra segunda. De toda forma, temos aqui, ó, rapidinho, 100km por hora, sem pisar demais, na Marciota, 100km por hora, 5 mil rotações por minuto. A Saveiro sai equipada com o mesmo conjunto mecânico já conhecido, não tem novidade mecânica. Todas as versões são equipadas com motor 1.6 MSI, como eu disse, aspirado flex. Entrega potência máxima no etanol, de 116 cavalos, a autos, 5.750 giros. O torque é aquele já conhecido, 16.1 kgfm, alcançado a rotações medianas. A partir de 4 mil giros, você já tem toda a força do motor. E vale destacar, a Saveiro é mais potente do que a Estrada 1.3 Flex aspirada, que entrega 107 cavalos nas versões mais baratas. A Saveiro só concorre com a Estrada nas versões de entrada e intermediária. A Saveiro não tem versão topo de linha na mesma faixa da Estrada. A Estrada tem um leque maior de versões de motores e tipos de carroceria. Vende mais, porque é um produto super confiável e entrega uma faixa de versões que atende a um público maior. A Saveiro só tem versão cabine simples, cabine dupla, duas portas. Enquanto a Estrada inovou, oferecendo a cabine dupla com quatro portas e cinco lugares. O trânsito deu uma livrada, então eu vou diminuir para simular uma retomada. Agora eu estou a exatamente 80 km por hora, 2.500 giros, quarta marcha. Deixa eu botar mais uma esticadinha. 100 km por hora, 3.500 giros. 120 km por hora, 4.000 giros. Com motor 1.6 e câmbio manual, a Saveiro faz o 0 a 100 em 10.2 segundos, com velocidade máxima de 178 km por hora. Atenção, pelo computador de bordo, eu estou fazendo agora uma média de 13.1 km por litro, rodando na gasolina a maior parte do tempo na estrada, em velocidade constante. Vou dar mais uma puxada, tem que dar uma sentida no carro. Gostei do isolamento acústico, motor não grita. 140 km por hora, é isso. Deu para aprovar o isolamento acústico. Nossa veterana mandando bem. No silêncio a bordo, você consegue conversar sem precisar elevar muita voz. Eu falo alto, isso já é natural, não é por conta do isolamento acústico do carro. Confesso que estou desacostumada de dirigir carro com câmbio manual. Às vezes eu esqueço de passar, quando eu vejo que o carro está pedindo marcha, isso acaba prejudicando o consumo. Mas, a saveira, o manual, entrega aqui no computador de bordo o indicador de troca de marcha. Então, mesmo que você esteja desatento, distraído, pensando nas contas para pagar, você olhou aqui, ele já dá a dica para você fazer as trocas certinhas no momento certo. Isso ajuda a preservar tanto peças do carro, para você não reduzir vida útil, e ajuda também a economizar combustível. E aí, Gil, conclusão final. A Saveiro vale ou não vale a pena? Olha, a Saveiro traz poucas novidades e os números falam por si. A Fiat Strada é líder disparada na categoria e mais do que isso. É o veículo mais vendido do Brasil, superando os redes compactos de entrada mais baratos. A Strada é um case e não é à toa, oferece um conjunto completo. E para a linha 2024, a Saveiro está trazendo poucas novidades. A nova geração ainda demora para chegar. O objetivo é para ficar mais fácil de entender. A Fiat Strada é um produto melhor e mais moderno, já está na sua nova geração. E, como eu disse, é líder de mercado. A Volkswagen Saveiro, ela recebeu só um tapinha, uma reestilização superficial. É aquela Saveiro que a gente já conhece, mas, de toda forma, ela manda muito bem na venda para a frotista. 80% a grande maioria das vendas é para a CNPJ. Aquelas poucas pessoas que compram no varejo, cliente final, é fã da Volkswagen, são aquelas pessoas que torcem o nariz para a Fiat, que não gostam da Fiat e só gostam da Volkswagen. É gente que só quer Volkswagen e não quer saber de outra marca. E, por isso mesmo, a Volkswagen vem com a estratégia para a linha 2024 de trazer a versão de entrada mais barata que a sua principal concorrente. A única, né? A Strada. A Robut está saindo mais de R$ 5 mil, mais barata do que a versão de entrada da Strada. Ou seja, o objetivo da Volkswagen é continuar vendendo para a frotista. Ela não tem como brigar no degrau de cima com a Fiat vendendo as versões mais caras que não entregam custo-benefício. Se você quer a Saveiro, pega as versões mais baratas. Se você busca custo-benefício, Volkswagen Saveiro. Se você quer uma picape compacta mais completa, mais confortável, com a opção de transmissão automática que não é oferecida na Saveiro, vai de Fiat Strada que você lucra mais. É isso. Gostou do vídeo? Deixa o like se ficou comigo até agora. Não esquece o meu joinha. Dá uma olhada na descrição do vídeo que eu vou deixar todas as informações mais importantes da Volkswagen para você tirar a dúvida. Se mesmo assim você ainda não sabe qual carro comprar, me escreve aqui embaixo nos comentários ou nos directs do Instagram. Lá no Insta eu estou sempre online. Você me acha em Gil Brandão, oficial Gil com U. Estou também no TikTok e no Facebook. Lá na fanpage facebook.com.br E se você ainda não é inscrito por aqui, clica no botão inscreva-se aqui embaixo e já badala o sino. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Você fica agora com aquele beijo super instalado. Fui! Fui!